Há quem goste da Xiaomi e também há quem ama o iPhone, mas tem uma galera que está ali bem no meio, que adora a liberdade da MIUI, mas que curte muito o visual do iOS. Felizmente dá para a gente conciliar os dois e deixar qualquer Xiaomi igualzinho ao smartphone da Apple. Eu sou o Davi Alerta, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo e hoje bora transformar o seu celular Xiaomi e deixar ele igualzinho ao iPhone com todos os widgets funcionando na sua home screen. Bora lá! Pessoal, todos os arquivos de que vocês vão precisar vão estar na descrição e para deixar o vídeo bastante didático eu vou dividir ele em partes. Começando aqui, bora preparar o nosso dispositivo para receber os widgets do iOS. Vem para a sua home screen e deleta todos os aplicativos que você tiver. Deixa tudo bem clean desse jeito aqui e aqui embaixo, já pertinho do rodapé, eu vou deixar apenas o ícone de chamadas, mensagens e também os meus contatos. Eu vou deixar como ícone adicional o da Play Store, mas você pode deixar o que você quiser. Feito isso, chegou a hora da gente aumentar o layout do nosso dispositivo para receber todos os widgets do jeito certo. Belisca a sua tela, vem em configurar e muda o layout da tela inicial de 4x6 para 5x6. Fazendo isso, a tela vai ter mais espaço para comportar todos os widgets, galera. Agora que a sua tela está com o layout ideal para a ativação dos widgets, chegou a hora de aplicar o wallpaper do iOS. Eu apliquei o wallpaper do iOS 13, mas caso você queira aplicar outro wallpaper, vai funcionar da mesma forma. Então vai na descrição e baixa agora. Faz a aplicação, seu telefone deve ficar com esse visual aqui, olha só. Bom, depois que você aplicou o papel de parede, você vai agora mudar os ícones do sistema, pessoal. Então nesse terceiro passo, a gente vai mudar os ícones do Android para os ícones do iOS. Como sugestão, eu indico para vocês um tema que é da própria MIUI, chamado MicaPesso. Ele está na região global, mas assim, se você não conseguir baixar de jeito nenhum, muda a região do seu telefone para a Índia, baixa o tema, mas não aplica, volta para a região do Brasil e agora a gente vai aplicar os ícones. Belisca a sua tela, vem aqui para fundo, seleciona o seu avatar e aqui em ícones, você vai procurar o ícone do tema que você baixou, MicaPesso. Depois que você aplicou, pessoal, olha só o visual do seu telefone. Ele deve ficar desse jeito aqui. E esse próximo passo agora requer bastante atenção de vocês. A gente vai aplicar os widgets do iOS na nossa tela principal. Nesse exato momento, eu tenho certeza que vocês já baixaram aí na descrição o Custom Widget e também o iOS 14 Widgets for KWGT. Se vocês baixaram, dê todas as permissões para ele poder funcionar e vem comigo aqui para a sua tela principal. Belisca a sua tela, vem para o Widget e lá embaixo temos aqui Custom Widget. Seleciona a opção 4x2, dá Concluir e agora bora reposicionar ele para ele preencher toda a tela. Olha só, pessoal, tela toda preenchida. Vamos aplicar o nosso primeiro Widget do iOS na tela do nosso telefone. Selecionei aqui. Eu vou selecionar aqui, pessoal, Installed Packs, o iOS 14 Widgets for KWGT. Seleciono ele e olha a quantidade de Widgets que a gente já tem. Galera, dá uma ligada nisso aqui. Olha que top, tem bastante, né? Eu vou escolher aqui um que eu gosto muito, né? Quando eu quero relaxar, quero ficar tranquilo. É um Player de Música. Olha só, tem muito aqui. Vamos selecionar esse aqui. Cadê ele? 54. Selecionar aqui o Player de Música. Vamos agora salvar. E olha só como está a nossa tela principal. E funciona, tá, pessoal? Vou dar aqui o Play para vocês verem. Estão ouvindo? A gente pode dar Play e dar Pause também. Olha só. Agora eu vou reposicionar ele para pegar o próximo Widget. Vamos aqui, ó. Beliscar a nossa tela. O Widget. Eu vou colocar um Widget 2x2. Selecionar o Widget 2x2. Concluir. E vou também dar outra reposicionada dele para ele ficar aqui na metadinha da tela. Feito isso, eu vou aplicar agora o próximo Widget que já está aqui de cara, pessoal. É o relógio. É um relógio de ponteiro que fica muito bonito aqui na tela. Mas eu vou mudar a idioma porque está em inglês aqui. Está escrito Clock. Eu vou mudar para português, tá? Em Grupo Pilha, eu seleciono aqui. E em Texto, eu mudo de Clock para Relógio. Digito aqui Relógio. Aperto em Salvar. Aperto em Salvar mais uma vez. E olha a minha tela principal como ficou top, galera. Top demais. Nesse último Widget agora, eu vou adicionar um que é muito bom para quem adora acompanhar o desempenho da sua bateria. Vem aqui de novo, seleciona o Widget 2x2. Está concluído. Arrasta ele aqui para baixo. E vamos redimensionar um pouquinho também para o meio da tela. Pronto. Feito isso, eu vou agora adicionar o meu próximo Widget, pessoal. Olha só. Eu gosto muito dele porque eu gosto de acompanhar como é que está o nível da bateria do meu dispositivo. Olha aqui. Bateria. Vou selecionar ele. Ele está também em inglês. Eu vou selecionar aqui para mudar o idioma. Aqui em Grupo, em Pilha. Seleciono, pessoal. E em Texto, eu mudo. Não é que está em inglês. Está Battery. Eu vou botar Bateria. Feito isso, seleciono Salvar. Vou salvar mais uma vez. E olha aqui a tela do meu dispositivo, pessoal. Está muito bacana. Esse próximo passo agora, a gente vai adicionar os ícones que a gente mais usa na nossa tela principal. Aqui é uma questão pessoal e vai de como você utiliza o seu dispositivo. Eu, por exemplo, no canto superior direito, eu vou colocar meus ícones de redes sociais, como, por exemplo, Facebook. Vou colocar também o meu Instagram. Mas você pode colocar outras redes sociais ou outras coisas que você utiliza, tá, pessoal? Vai muito de como você vai usar o seu dispositivo. Olha só. Tenho aqui, então, Facebook, Instagram, WhatsApp. E para a gente fechar, eu vou colocar aqui o TikTok. Pronto. Feito isso, agora, nesse canto inferior esquerdo, eu vou colocar alguns utilitários que me ajudam durante o dia a dia. Vou colocar a câmera. Vou colocar aqui o meu aplicativo de galeria. Além disso, eu vou colocar o meu navegador que eu sempre uso, que é o Google Chrome. E para a gente finalizar, o aplicativo aqui de configurações. Depois que vocês finalizarem essa customização, o seu celular Xiaomi vai ficar desse jeito aí. Olha só. Se você conseguiu fazer tudo, deixa eu ficar sabendo. Vai lá no meu Instagram, me marca lá que eu vou colocar no meu Stories, galera. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou também, deixa o like. Se inscreve no TecAlerta com o sininho ativado. Me segue lá no Instagram, porque eu vou ficando por aqui. E você, fica Tec. Fica alerta. Falou, galera. Tchau, galera.